A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Boa tarde a todos, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. Na continuidade das comemorações dos nossos 50 anos, dentro da temporada, tempos de recomeçar, nós estamos trabalhando o nosso reconhecimento ao trabalho realizado pelos programadores e contando as suas histórias de adesão a tarefeiros da Rádio Rio de Janeiro, como conhecer a rádio, como vivenciam essa experiência, como chegaram até aqui. São muitos companheiros, muitas histórias e nós vamos destacar algumas ao longo do ano para que vocês conheçam um pouco mais a história desses voluntários, as atividades que eles realizam aqui e como eles se sentem hoje, fazendo parte dessa rádio que comemora o seu Jubileu de Ouro, essa rádio que toda a família pode ouvir e levando esse nosso agradecimento a toda a comunidade que nos apoia e que mantém a programação da Rádio Rio de Janeiro no ar 24 horas. Nós ouviremos uma canção, uma canção que diz muito, mas muito mesmo, sobre uma frase, uma palavra, que nós repetimos muito nesse ano de 2021. Na realidade, é um sentimento. O sentimento da esperança e o sentimento de saber que nós podemos realizar sonhos. O nosso amigo Alan Filho e o Denis Soares descreveram uma música linda, chama-se Esperançar, que está no CD e livro Imortal, canta Denis Soares. Vamos ouvi-la com os nossos corações, palpitantes pelos 50 anos da Rádio da Fraternidade. Há um sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade. Há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho. Vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir. E depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar Tudo o que estamos e queremos ser Só o amor pode nos inspirar Tudo o que o mundo precisa ser Movimento Espírita em Foco Entrevista Nosso destaque da tarde de hoje Vai para uma companheira Muito conhecida de todos aqui na rádio Muito conhecida dos ouvintes Nós vamos conversar com Cristina Brito Boa tarde, Cristina querida Muita paz, querida Cláudia Queridos ouvintes da nossa emissora da Fraternidade Da nossa rádio Rio de Janeiro Que está completando o seu jubileu de ouro 50 anos Levando esclarecimento Conforto Informações valiosíssimas E esse clima Que nos aproxima Que nos dá vontade de estarmos juntos Mesmo e aprendemos já há muito tempo Com a rádio Rio de Janeiro Que a distância física Nada, nada representa Diante da proximidade Que existe entre os nossos corações Muito obrigada por mais uma vez Participar do programa Movimento Espírita em Foco Agora com a temporada Tempos de recomeçar Seguindo aí nesses projetos Que nasceram com a imposição Do distanciamento físico entre nós Mas que manteve a continuidade Da nossa programação Continuando com a nossa missão De informar Levar a doutrina espírita Aonde nos é possível chegar E nós agradecemos demais A você e a todos aqueles Que participaram Desse novo modelo de programa Bem-vinda mais uma vez E muito obrigada Pela tua disponibilidade De estar conosco Então é uma alegria Querida amiga Cláudia Nós estarmos juntos Nessa nova temporada Como a Cláudia mesmo falou Tempos de recomeçar E estamos aí Sempre juntos Em prol Da nossa rádio Rio de Janeiro Uma enorme alegria Estar mais uma vez Aqui no programa Movimento Espírita em Foco Que nós temos um carinho enorme Porque é um É um programa Que possibilita Uma maior conexão Com o movimento espírita Valiosíssimo E nós temos um carinho enorme Por esse programa Já há muitos e muitos anos Desde nossa querida Maria José E depois Veio a Cláudia Que está levando Brilhantemente O trabalho do programa Então é uma alegria Estar aqui E eu só tenho Que agradecer Muitíssimo Cristina querida A pergunta será a mesma Que nós estaremos fazendo Para todos aqueles Que nós conseguirmos Trazer aqui Os nossos microfones Para participarem Dessas comemorações Do nosso jubileu de ouro Qual é A história De Cristina Brito Com a rádio Rio de Janeiro Como você Chegou até aqui Como você se tornou Uma programadora Da rádio Da fraternidade Bem Minha querida Cláudia E ouvintes Poderíamos dizer Exatamente agora Escuta Que aí vem História Bem Tudo começou Em janeiro De 2004 Quando Da ocasião Do primeiro Congresso Espírita Do estado Do Rio de Janeiro Que foi promovido Pelo Conselho De Unificação Do estado Do Rio de Janeiro Que é isso Conselho De Unificação Vamos lembrar Que Antes de 1973 Olha Vamos lá pra trás Não é Nós tínhamos Dois estados O estado do Rio de Janeiro E o estado da Guanabara Cada um deles Tinha a sua federativa Quando se deu A unificação Dos estados Ficou apenas O estado do Rio de Janeiro Não houve A unificação Das federativas Isso só Veio se dar Nos anos 2000 Quando O presidente Da então FEERJ Que era Do estado do Rio de Janeiro Não é Federativa Hélio Ribeiro E o presidente Da USERJ Nosso querido Gerson Simões Monteiro Se apresentaram No conselho Federativo Da Federação Espírita Brasileira E propuseram Então Esse trabalho De Unificação Foi até Bastante Interessante Porque O Hélio Representando A FEERJ A FEERJ Lá no Conselho Federativo Pediu A USERJ Em casamento Foi Histórico Foi histórico Porque Nós temos Outros estados Que tem mais De uma federativa Agora Esse trabalho De unificação Das federativas O Rio de Janeiro Foi realmente Primoroso Então Esse trabalho Levou poucos Anos Mas Enquanto Não havia O CERJ Conselho Espírita Do Estado Rio de Janeiro Que foi A federativa Resultante Da unificação Dessas duas Outras Esse conselho De unificação Que eram As diretorias Das duas Federativas Ficaram A frente Aliás Dentro do Movimento Espírita Em Foco Dentro desse Programa Essa história É uma história Maravilhosa De ser contada Houve então Esse congresso Primeiro Congresso Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Tendo essas duas Federativas Que estavam Em processo De unificação A frente Nesse congresso Que aconteceu No prédio Da então O CERJ Que hoje É o CERJ Na Rua dos Inválidos No centro Do Rio de Janeiro O Gerson Ficou à frente De um De um grupo De trabalho Eram vários grupos De trabalho Dentro do congresso E eu também Fiquei nesse grupo De trabalho Ele ficou coordenando E obviamente Eu fiquei Assistindo E me aproveitando Dos seus Imensos saberes E sabedoria Também Ao final Do congresso Estávamos à saída E na porta Mesmo Do CERJ O Gerson Que era Então Presidente Da Rádio Rio de Janeiro Virou para mim E perguntou Cristina Cristina Você é psicóloga Não é Eu falei Sou sim Gerson Ele disse O que você Acha De participar De um programa Da Rádio Rio de Janeiro Que é Para Responder Aos ouvintes E nós Então Trabalhamos Com psicólogos Achei Bastante interessante Claro Que Ali de pronto Não é Aceitei E Isso aconteceu Em janeiro Como dissemos De 2004 E no dia 13 de fevereiro De 2004 Então Eu participei Do primeiro Do meu primeiro Programa Ouvindo você Coordenado Então A época Pelo nosso Querido Gerson Simões Monteiro E ali Nos poucos Programas Porque Um tanto Tempo depois Assumiu O nosso querido Valdemir Cruz Eu aprendi Muito De rádio Com Gerson Muito De rádio Muito De como Estar Se expressando Se comunicando O timing Foi realmente Uma escola Poder participar Daqueles programas Com Gerson Nosso Primeiro Programa Aliás Em termos De curiosidade Digamos assim Foi Esse de 13 de fevereiro De 2004 Estamos bem Mesmo Próximos Aqui Do aniversário Do meu Aniversário Na rádio Rio de Janeiro A esperança Em nossas vidas O que eu acho Assim Para começar É começar Todos os temas São maravilhosos Mas A esperança É fundamental Nas nossas vidas Não é Muito bem Isso foi Então Quando eu entrei Na rádio Em 2004 Em 2009 Eu fui Convidada Tive a honra De poder Começar a participar Como conselheira Do conselho Da rádio Na forma Mais administrativa Onde também Pudermos Dar o nosso Contributo E nos foi Também Extremamente Enriquecedor Como história Dentro da rádio Rio de Janeiro Então Quer dizer Essa foi A forma Como nós Chegamos Chegamos Pelas mãos Do nosso Aqui no plano físico Não é Pelas mãos Do nosso Querido Gerson Simões Monteiro Cristina Eu te conheci Na rádio Rio de Janeiro No programa Como convidada Do Valdemir Cruz Que é um programa Que tem uma importância Imensa Para a rádio Rio de Janeiro Ouvindo você Tem uma importância Fundamental Para os ouvintes Que precisam De uma escuta Ativa Precisam De uma resposta Para anseios Para ansiedades E eu fiquei Encantada Quando eu vim A rádio Pela primeira vez Aliás pessoal Eu conheci a rádio Rio de Janeiro Fisicamente Pelas mãos De Cristina Que me trouxe Como convidada Do programa Movimento Espírita Em Foco Então a época Apresentado Por Maria José E eu vi Cristina ali Através Do vidro Que separa O estúdio Do pessoal Da técnica E eu fiquei Encantada De ver Com que facilidade Ela respondia Aquelas dúvidas E aqueles anseios Dos ouvintes Como é que você Se sente Tendo Feito Parte De um programa Que tem uma importância Tão grande Até hoje Na programação Da nossa querida rádio Bem Cláudia Agora você vai me dar Essa oportunidade Maravilhosa De falarmos Do Ouvindo Você Ouvindo Você Sempre foi um programa Que eu fiz Assim com uma alegria Absurda É uma coisa assim Que não dá Para explicar Eu não tenho Mediunidade Ostensiva Não escuto Espíritos Não vejo Espíritos Nada de forma Ostensiva Mas sabemos Que o nosso trabalho No bem Jamais é solitário Então a A questão Da inspiração Da intuição É muito forte Não é? Estudávamos Os temas Mas ali Levados Pelas questões Que os ouvintes Nos traziam Não é? Éramos assim Tão Não há como Como dizer assim As respostas Da Cristina Em momento algum Porque Eu considero Que as respostas São sempre nossas Inspiradas Pelos nossos amigos Do mais alto Não é? Para cada coração Específico Direcionado Então eu vejo O trabalho Do ouvindo você É um trabalho Geral Porque A pergunta De um É a pergunta De muitos Tem essa Essa reverberação Não é? Ela ecoa Para outros corações Também Mas A cada um Que Que dá Seu nome Dá Seu bairro E recebe A sua Resposta Nós sentimos Sempre muito Esse Esse envolvimento Muito direto E É quase como Se nós realmente Estivéssemos Sempre Ali Frente a frente Com cada Ouvinte A parceria Com Você citou Muito bem Podemos Citamos Na resposta Anterior Mas Vamos repetir Não é? Nosso querido Valdemir Cruz Que sempre Também Foi um parceiro Maravilhoso Porque Existe isso Também Não é? Tanto quanto Aquele que Apresenta Que produz E aquele Que está ali Convidado Existe Essa Esse Entrosamento Que é fundamental Para o bom andamento Do trabalho Então Ouvindo você Sempre teve Todos esses Elementos E É incrível Porque Eu sentava No estúdio Não é? Eu digo Sentava Porque agora Estou longe Gravo todos os Programas Distante Mas Era tomada De uma alegria Que é aquele Júbilo Aquela alegria Da alma Que é Não Não há como Nós Explicarmos Com palavras O que seria Ouvindo você É um programa Com diferencial Realmente Excepcional E os Ouvintes Sabem disso E buscam Este programa Sempre Com Muita Abertura Dos seus Corações Expõem As suas Dores E Aprendemos Muito Com Muitos Testemunhos Que nos foram Trazidos Por diversos De diversos De diversos Ouvintes Durante todos Esses anos E com certeza Um prêmio Poder ter Participado Do nosso Ouvindo você Que há de ficar Na nossa Rádio Rio de Janeiro Ainda por muitos E muitos E muitos anos Escuta Escuta Juntamente Juntamente Chegou até Chegou até nós Lá em 2004 Dez anos Antes Desta ideia Lá naquele Congresso Em que Encontramos Com o nosso Gerson Simões Monteiro Ele esteve Como já Tínhamos Dito A frente De um Grupo De um grupo De trabalho Desse Congresso E esse Grupo Tratava Sobre a Qualidade Da literatura Espírita Principalmente Das obras Que estavam Sendo lançadas A nossa Capacidade De discernimento Que só pode Vir a partir Do estudo Da própria Doutrina Espírita Então O Gerson Foi também O responsável Por nos trazer Esse interesse Com relação A essa Temática Quando Tivemos A oportunidade De participar Da diretoria Da federativa Do CERJ Entre 2009 E 2010 Estivemos A frente Então Do projeto O Bom Leitor O projeto O Bom Leitor Traz exatamente Como Slogan Vamos chamar Assim O Bom Leitor Avalia A qualidade Do que lê Qualifique-se Estude A doutrina Espírita Nós elaboramos Um livreto Que foi distribuído A todas As casas Espíritas Juntamente Com várias Propostas De ações E Também Para outras Federativas Estaduais E assim Foi sendo Cada vez Mais Para nós Importante Destacar A literatura Espírita De qualidade Como expositora De reunião Pública Sempre Levamos Histórias E As histórias De Humberto De Campos Não há Como não Nos aproveitarmos Delas Mas acontece Que nós Tínhamos Em Humberto De Campos Um autor Praticamente Esquecido Do movimento Espírita Vamos Vamos Então Relembrar Que Humberto De Campos Trouxe Quinze Obras Talvez A mais Conhecida Seja Brasil Coração Do Mundo Pátria Do Evangelho Que fala Sobre uma Determinada Temática Mas nós Tivemos Inúmeras Outras Obras Exatamente De histórias Crônicas Casos Apólogos Não é? E Quinze Obras Foram Então Trazidas Entre Os Anos De 1936 E 1989 Ou seja Foram 53 Anos De Trabalho Contínuo Entre O Espírito Humberto De Campos E O Médium Francisco Cândido Xavier Como Deixar Esse Manancial De Conhecimentos Que nos Favorecem Trazer As Temáticas Espíritas Ilustrar As Temáticas Espíritas Então Isso Começou A Fermentar Vamos chamar Assim No nosso Coração Como Aquele Fermento Na Massa Do Pão Começou A Crescer E Em Julho De 2014 Nós Então Elaboramos Uma Proposta De Programa Que Aí Como Falamos Aqui Do Ouvindo Você Como Não Trabalhamos Sozinhos Acreditamos Que tudo Vem Inspirado Pelo Alto Que A Nossa Ideia Própria É Mais Como Se Realmente Decidíssemos Em Colaborar Mas Flui Flui Através De Todos Nós Todos Nós Somos Médiuns Intuitivos Então Veio A Ideia Do Escuta Que Aí Vem História Porque É um Título Chamativo E Lúdico Ao Mesmo Tempo Porque História É um Recurso Lúdico Contar Histórias Jesus Contava As Parábolas Inclusive A Destacar Também Que Humberto De Campos Trouxe Várias Histórias Sobre Jesus E o Nosso Gerson Simões Monteiro Compilou As Histórias De Humberto De Campos Sobre Jesus Num Único Livro Que É No Roteiro De Jesus Lançado Pela Federação Espírita Brasileira Para quem Se Interessar Fica A Referência Não Havia Como Nós Não Nos Aproveitarmos E Levarmos Ao Movimento Espírita O Conhecimento Porque É Difícil Não É Quinze Livros Tantas Histórias Ainda Podermos Comentar Essas Histórias À Luz Da Doutrina Espírita Então Elaboramos A Proposta Enviamos A Diretoria E O Nosso Então Presidente Da Rádio Rio de Janeiro Jadiel Batista O Senhor Jadiel Batista Enviou A Autorização Para Que O Programa Fosse Efetivado E Assim No dia 14 De Setembro De 2014 Começamos Com o Nosso Primeiro Programa Escuta Que Aí Vem História É História Muita História Não é? Mas Para os Nossos Queridos Ouvintes A Nossa Cláudia Poderem Ter Ideia De Como Existem Tantos Elementos Que Se Somam Para Que De Repente Surja Algo Novo Estamos Conversando Com Cristina Brito Essa Tarefeira Amiga Da Rádio Rio de Janeiro Que Durante Tanto Tempo Empesta Sua Voz A Sua Sensibilidade O Seu Amor Fraternal A Serviço Da Missão Da Rádio Da Fraternidade Não Saia Daí Não Fique Conosco Que Nós Voltamos Já Já Você Está Ouvindo Movimento Espírita Em Foco Apresentação Cláudia Dutra Você Está Ouvindo Movimento Espírita Em Foco Apresentação Cláudia Dutra Estamos De Retorno Desse Nosso Rápido Intervalo Talvez Alguns Ouvintes Não Saibam Mas A Cristina Hoje Ela Vive Fora Do Brasil Mas Enquanto Esteve Conosco Presencialmente Falando Cristina Foi Uma Ativa Tarefeira Do Movimento Espírita Atuando Aqui Na Rádio Rio De Janeiro Em Niterói A Cidade Onde Nós Morávamos Juntos Onde Nos Conhecemos Cristina Dirigiu Instituição Espírita Fundou Duas Instituições Que é o Grupo Espírito Ivone Pereira E o Grupo Servos De Maria Atuou A Frente Do Serg Levando Informações Importantíssimas Para o Movimento Espírita Durante Um Mandado Lindo Em que O Serg Evoluiu E Cresceu Muito Com as Atividades Realizadas Por Todos Aqueles Companheiros Lá Atuou Na Feb Realizou Projetos Interessantíssimos Que Muitas Pessoas Não Sabem Que Foram Projetos Realizados Por Essa Companheira E Hoje Em Portugal Qual Não Foi A Nossa Surpresa Ao Sabermos Que Cristina Tem Um Canal Onde Existe Uma Série De Trabalhos Que São Apresentados Ao Movimento Espírita Então Amiga Querida Nós Gostaríamos Que Você Com Suas Palavras Falasse Dessa Sua Atuação No Nosso Movimento Espírita Para Mim É Mais Do Que Uma Oportunidade É Um Chamado É Um Sentido De Realização Profundo Para Minha Alma Então Desde O Início Foi Assim Nós Começamos No Grupo Espírita Leôncio Job Quer Que Niterói E Ali Começamos A Participar De Encontros E Tivemos Assim Uma Oportunidade De Irmos Já Nesse Trabalho De Unificação Das Duas Federativas Que Já Citamos Aqui Lá Entre 2004 E 2006 Que Foi O Ano Da Unificação Fomos A Brasília Tivemos Contato Com O Estudo Sistematizado Da Doutrina Espírita Voltamos Para Niterói Realizamos O Plantão Pro Casa Espírita Na Antiga FEERJ Que NIT Que É O Conselho Espírita Unificado De Niterói E Continuamos Trabalhando Nesse Projeto Voltado Para As Necessidades Das Casas Espíritas Da Região A Partir Daí Chegamos Ao Serg E Participamos Da Diretoria Que Esteve Vigente De 2009 A 2012 Lá Desenvolvemos O Projeto Que Já Falamos Aqui Do Bom Leitor Depois Quando Saímos Do SERG Fomos E Ficamos Quase Cinco Anos Na Federação Espírita Brasileira Na Avenida Passos Na FEB Rio Também Como Como Voluntária Em Algumas Tarefas Que Nos Foi Maravilhoso Aprendemos Outras Tantas Coisas Importantes E Onde Passamos Vamos Aprendendo E Não Conseguimos Fazer Uma Coisa Só Não É Como Dissemos Antes É Um Chamamento Fundamos Duas Casas Espíritas Em Niterói Uma Está Apenas Virtualmente Hoje Em Dia A Outra Continua Presencialmente E Agora Aqui Nas Terras De Portugal Não Temos Ligação Com Nenhuma Casa Espírita Específica Começamos A frequentar Uma Casa Aqui Perto Chegamos A Fazer Um Estudo Lá Numa Reunião Pública Mas Mas Essa Questão Toda Da Pandemia Não 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 De 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 Frequentar Mas Logo Que Chegamos Já Tínhamos Um Projeto No Brasil De Um Canal Do Youtube Então Quando Chegamos Aqui Resolvemos Colocá-lo Em Prática E Criamos O Canal Videira Espírita Então No Canal Videira Espírita Do Youtube Que Convidamos Todos A Ir Lá Visitar Nós Temos Cinco Programas No Canal Temos Mais De 800 Vídeos Já Lá No Canal Temos Uma Reunão Pública Semanal Aos Domingos Às 17 Horas Horário Do Brasil Temos Um Programa Que Foi Criado Com Intuito De Ajudar A Dormir Preparo Para Para Noite Que É O Boa Noite Temos O Escuta Que Também Está Lá Os Programas Um Pouco Mais Antigos Temos Também O Projeto 15 Minutos O Estudo Do Evangelho Segundo Espiritismo Sequencialmente E Temos Por Último Gotas Do Evangelho Que Onde Vemos As Mensagens Do Espírito Emmanuel E As Comentamos Sempre Claro A Luz Da Doutrina Espírita Então É Um Trabalho Que Colocávamos Lá O Gotas Do Evangelho E o Projeto 15 Minutos São Programas Diários Deixaram De ser Neste Momento Não Estamos Produzindo Atualmente Programas Porque Estamos No Projeto Acadêmico E Este Projeto Ainda Vai Levar Um Tempo Então Nós Temos Mais De 800 Vídeos No Canal E A Cláudia Bem Lembrou Sobre Sobre Essa Questão Da Parceria Parceria É O Verbo Do Século 21 E Nas Parcerias Todos Ganhamos Todos Crescemos Todos Nos Enriquecemos E Nós Também Somos Muito Gratos Sempre Pela Parceria Que Estabelecemos E Continuamos A Desenvolver Junto A Nossa Emissora Da Fraternidade Doutrina Espírita Fora Do Brasil Cristina Eu tenho Certeza Que Para Nós Que Não Vivemos Essa Experiência Não Tivemos Ainda A Oportunidade De Viver Essa Experiência Há Uma Curiosidade Muito Grande Como É Você Ser Espírita Como É Que Você Consegue Conectar Se Com O Movimento Espírita Aí Onde Você Vive Hoje Como É Que Está Sendo Essa Experiência Para Você Mantendo Essa Conexão Toda Que Você Mantém Mas Estando Até Certo Ponto Basicamente Afastada Dos Companheiros De Lide No Movimento Espírita Com Que Você Esteve Durante Tanto Tempo Você Deixou Muitas Saudades Em Nós Mas Nós Torcemos Por Um Sucesso Seu Aí Sabemos Que Você Continua Sendo Aquela Cristina Que O Movimento Espírita Conheceu E Que Nos Ensinou Muita Coisa Digo Isso Assim Com Muito Carinho Você Nos Ensinou Muita Coisa De Como Trabalhar No Movimento Espírita Como Fazer Esse Movimento Espírita Ser Dinâmico E Continuar Crescendo Minha Amiga Afastada É Um Termo Que Hoje Em Mais Mais Vital Do Que Nunca Onde Nos Vemos A Todo Momento Em Video Chamadas E Estudos Em Grupo E Os Estudos Que Eu Realizo Em Grupo São De Companheiros Do Brasil Estão No Brasil Então Eu Me Sinto Muito Mais Próxima Do Movimento Espírita Brasileiro Do Que Do Movimento Espírita Português No Movimento Espírita Português Assim Como No Movimento Espírita Em Todos Os Países Fora Do Brasil A Presença De Brasileiros É Marcante Portugal Está Repleta De Brasileiros E Os Espíritas Estão Inclusive A Casa Espírita Aqui Perto Da Minha Casa É Formada Por Brasileiros Isso Foi Fundada Digamos Assim Por Brasileiros Do Movimento Espírita De São Paulo Da Aliança Espírita Do Professor Edgar Armand Então É o Que Fica Aqui Mais Perto Da Minha Casa Então Nós Vemos Que A Marca Dos Brasileiros É Muito Forte Aqui Dentro Do Movimento Espírita Conhecemos Também Uma Companheira Maravilhosa Que Inclusive É Ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro Que Participa Trabalha Na Federação Espírita Portuguesa Então 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 Nós Temos Contatos Muito Ricos Aqui Dentro Do Movimento Espírita Mas Em Termos De Desenvolvimento De Atividades Estamos Priorizando Agora Neste Momento O Canal Do Youtube Que Acreditamos Ser Uma Frente Que Será Cada Vez Mais Forte Daqui Para Frente Em Termos De Meio De Comunicação E Meio De Estabelecimento De Uma Nova Rotina Com O Movimento Espírita Com Os Frequentadores De Casas Espíritas Então As Casas Espíritas Estão Se Reinventando Estão Fazendo Suas Reunões Públicas Seus Estudos Através Da Internet E É Muito Interessante Não É Porque Nós Começamos Isso Bem Mais De Um Ano Antes De Tudo Isto Começar Então De Uma Certa Forma Já Estávamos Confortáveis Nessa Rotina Online E Como É O Espiritismo Fora Do Brasil Como É O Espiritismo Em Portugal Com Pessoas Esforçadas De Boa Vontade Que Estão Tentando Estudar E Viver Dentro Dos Preceitos Cristãos Espíritas Da Melhor Forma Assim Como No Brasil Claro Que Cada Povo Cada Cultura Tem Suas Características Próprias E Aqui Não Seria Diferente Mas Em Termos De Sinceridade De Esforço De Empenho Nós Vemos Igualmente Isso Acontecer Aqui Também Felizmente Não É Temos Também Portugueses Que Estão À Frente De Númeras Casas Espíritas E Têm Sido Extremamente Vamos Dizer Assim Não Apenas Valorosos Mas Com Vidas Sacrificiais Voltadas A Divulgação A Construção Dos Seus Trabalhos Junto Ao Movimento Espírita Português Inegavelmente Valorosos Muito Conhecidos Aqui Na Região De Portugal Então É Mais Um Vamos dizer Assim É Mais Uma Frente Rica De Irmãos Que Estão Como Nós No Brasil Tentando Fazer O Melhor Rádio Rio de Janeiro Completando 50 Anos Como É Que Você Vê A Rádio Rio de Janeiro Hoje Cristina Você Participou De Alguns Anos Presencialmente Continua Participando Até Hoje Da Rádio Rio de Janeiro Mas Como É Que Você Vê Essa Trajetória De 50 Anos Que A Rádio Completa Agora Em Outubro O que É Que Você Sente Com Relação Ao Fato Da Rádio Rio de Janeiro Ser Esse Meio De Comunicação De Divulgação Com A Missão De Levar A Doutrina Ao Máximo De Locais Que For Possível Como Cristina Brito Vê A Rádio Rio de Janeiro Bem Querida Cláudia Queridos Ouvintes Uma Grande Missão Que Está Sendo Cumprida Há Cinco Décadas De Trazer Para O Público Que Muitas Vezes Está Preso Ao Leito Na Cama Até Mesmo No Hospital Ali No Radinho Com Esclarecimentos Ao Público Em Geral Esclarecimentos Consolo Luz Eu Conheço Inúmeras Pessoas Com Certeza Cláudia E Outros Companheiros Conhecem É Decantado Pessoas Que Saem De Casa E deixam A rádio Ligada Para Que As Ondas Sonoras Da Rádio Preencham Aquele Ambiente Do Lar Com A Luz A Luz Dos Esclarecimentos A Luz Da Consolação Que A Rádio Transmite Essa É A Nossa Rádio Rio de Janeiro Essa É Importância Materializada Através Dos Esforços De Gerações De Companheiros E Nós Somos Os Herdeiros Desses Trabalhos Uma Honra Para Nós Uma Responsabilidade Imensa Que Temos Em Nossas Mãos Seja Como Programadores Seja Como Trabalhadores Ou Como Ouvintes Todos Nós Responsáveis Por Esta Enorme Obra Que É Uma Obra Do Cristo Vamos Trazer Aqui Um Causo Causo Para Ilustrar O que Estamos Dizendo Um Causo Que Aconteceu Conosco Para Irmos Da Nossa Casa Em Niterói Para As Gravações Nos Estúdios Da Rádio Rio de Janeiro Na Ilha Do Governador Tínhamos Que Pegar Três Conduções A Terceira E Última Condução Nós Pegávamos Ali Em Frente A Leopoldina Estação Da Leopoldina No Rio de Janeiro Tínhamos Que Atravessar Todas Aquelas Pistas Claro Pela Passarela E Chegando Ao Ponto Do Ônibus Estávamos Estudando Uma História Para O Programa Ouvindo Você Era Uma História Do Livro Jesus No Lar Da Mediunidade De Francisco Cândido Xavier Do Espírito Néio Lúcio Era Bem A História 18 A Benção Do Estímulo Estávamos Ali No Ponto De Ônibus Não Tínhamos Ainda Chegado Ao Final Dessa História Vejamos Chega Perto De Nós Um Senhor De Aparência Muito Simples Muito Simples E Nos Aborda Interrompendo A nossa Leitura E Pergunta Vejamos A pergunta Do Companheiro Ele Diz A senhora Poderia ler Para mim Um Salmo Aí Eu olhei Para ele E disse Olhe Neste Momento Eu não Estou Lendo Um Salmo Eu não Estou Lendo Os Salmos Eu Estou Lendo Uma História Mas Se o Senhor Quiser Eu Posso Contá-la Para o Senhor E Ele Ficou Ali Ele Ele Falou Sim Eu Quero E Eu Contei Para ele Que Era História De Uma Família Cujo Pai Tinha Falecido E A Mãe Então Tinha Dito Que Guardar Numa Caixa Um Valioso Recurso Mas Que Eles Não Lançariam Mão Deste Recurso Que Eles Iriam Trabalhar E Que Se De Todo Não Desse Certo Eles Se Valeriam Daquele Recurso Eles Então Se Esforçaram Trabalharam Superaram As Dificuldades E Eu Contando A História Para o Senhor E Ao Final Ela Então Reúne Os Filhos E Pega A Caixa A Caixa Que Era Pequena E Abre A Caixa E Aí Eu Tinha Parado Exatamente Ali Eu Não Sabia O Que Tinha Dentro Da Caixa E De Repente No Texto Diz Dentro Dentro Estoujo Encontraram Somente Velho Pergaminho Com As Belas Palavras De Salomão E Aí Eu Disse Para Ele Olhe Mas Eu Tenho Um salmo Para o Senhor Está Aqui Eu Vou Lhe Ler O Filho Sábio Alegra Seu Pai Mas O Filho Insensato É Tristeza De Sua Mãe Os Tesouros Da Impiedade De Nada Aproveitam Contudo A Justiça Livra Nos Da Morte Do Mal O Senhor Não Deixa Conforme A Alma Do Justo Entretanto Recusa A Fazenda Dos Ímpios Aquele Que Trabalha Com A mão Enganosa Empobrece Todavia A mão Dos Diligentes Enriquece Para Sempre E Ele Ouviu Eu Me Voltei Para O Livro De Novo Fechei O Livro Com Coração Tão Feliz E Eu Juro Para os Amigos Quando Eu Olhei De Novo Me Perguntem Aonde Estava O Senhor Desapareceu Parece Uma Coisa Mesmo De História Contada Mas Foi Exatamente O que Aconteceu Esse é um dos Exemplos Patentes Da Importância Da Ação Da Rádio Rio de Janeiro Os Espíritos Sabiam Talvez Um Sofredor Talvez Mesmo Um Mentor Que Querendo Me Levar A Esse Exemplo Querendo Que Eu Aprendesse E Reconhecesse A Ação Da Espiritualidade Nas Nossas Vidas Isso Eu Estava Indo Para Rádio Rio de Janeiro Um Fato Que Que Me Marcou E Não Tem Como Não Marcar Não é Mesmo E Que Eu Agora Compartilho Pela Primeira Vez Aqui Com Os Amigos Da Nossa Emissora Da Fraternidade Para 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 Cris Todo mundo Que Participa Dessa Temporada Que Já É Segunda Temporada Criada Para O Programa Movimento Espírita E Foco Tivemos A Primeira Que Foi Um Momento De Superação De Adequação Para Que Nós Pudéssemos Continuar A Fazer Trabalho De Uma Forma Diferenciada Conforme O Momento Nos Permitia E Agora Nós Estamos Nessa Tempo De Recomeçar Porque Estamos Realmente Recomeçando Com Várias Coisas Novas Vários Movimentos Novos Não Só Porque Precisamos Ter Esse Recomeço Que É Também Uma Continuidade Mas Porque Este Ano É O Ano Dos Cinquenta Anos E Nós Vamos Conseguir Comemorar Manter Vivo Na Memória Ininterrupta Que A Rádio Oferece Ao Público Então Nós Gostaríamos Que Você Deixasse Uma Mensagem Para Esse Público Especial Que Mantém A Rádio Rio de Janeiro Que É O Grande Motivo Da Rádio Rio de Janeiro Existir Bem Cláudia Amigos Eu Acho Que Eu Disse Bem Sobre A Herança De Bênçãos Que É A Rádio Das Gerações De Trabalhadores Que Legaram Essa Materialização Da Bondade De Jesus Para Conosco E Da Riqueza Que É Doutrina Espírita Para Nós Mas Também Uma Responsabilidade Nós Falamos Aqui Não Apenas Também Dissemos Com Relação Aos Trabalhadores Da Rádio Mas Também Com Relação Aos Ouvintes Da Rádio Todos Nós Que Estamos Envolvidos Por Esse Por Esse Coração Enorme Pulsante Que É Nossa Rádio Rio De Janeiro Daí Sempre Não É Todos Nós Este Momento Em que Tantas Necessidades Se Fazem Emergentes Enormes Nós Temos Aí De Mantermos As Obras Da Nossa Rádio Rio De Janeiro De Mantermos A Programação No Ar A Rádio Depende De Cada Um De Nós E Cada Um De Nós Contribuindo Com O que Pode De Melhor Fica Claro Sempre O Nosso Apelo E Sabemos Certeza Absoluta Do Quanto Os Ouvintes Amam A Rádio Mas Se Puderem Queridos Amigos Contribuir Temos O Clube Da Fraternidade E Divulgar Com Os Amigos Divulgar Os Vídeos Da Rádio Rio De Janeiro Nas Suas Redes Sociais Também Muito Importante Esse Trabalho É Um Trabalho De Formiguinha Mas É Um Trabalho De Formiguinha Que Está Movendo O Mundo A Nossa Participação Ela É Fundamental E Sempre Não é Sempre A Nossa Gratidão Pela Participação Afetuosa Amorosa De Todos Ouvintes De Todos Os Ouvintes Nesse Sentido Cristina Foi Muita Alegria Foi Com Muito Prazer Que Nós Pudemos Contar Com Você Neste Programa Sabemos Que Não É Fácil Dedicar Um Tempo A Responder Uma Entrevista Sabemos De Todas As Dificuldades Mas Queremos Te Agradecer Muito Mas Muito Mesmo Pela Sua Participação Desejar Um Sucesso Imenso A Você Nas Suas Atividades E Te Desejar Querida Um Final De Semana De Muita Paz De Alegria De Saúde E O Tempo É O Senhor De Todas As Coisas Não Sabemos O Que O Tempo Vai Preparar Para Todos Nós No Futuro Mas Nós Desejamos Com Muito Carinho Podermos Continuar Contar Com Você Em Todas As Atividades Que Nós Pudermos Realizar Conjuntamente Da Forma Que For Possível Um Final De Semana Muito Feliz Para Você E Fica Aí Os Agradecimentos Pela Sua Participação Obrigado Obrigado Cláudia Obrigado Queridos Ouvintes Por Este Momento Por Estes Momentos Em Que Estivemos Juntos E Que Também Me Deixou Igualmente Tão Feliz Não Poderia Ser Diferente Não É Estamos Na Nossa Rádio Rio De Janeiro Que Jesus Possa Continuar Abençoando A Nossa Rádio No Trabalho Iluminado Que Ela Realiza Assim Também Como Possa Estar Nos Abençoando Abençoando Os Nossos Lares Os Nossos Afetos Nos Dois Planos Da Vida E Que Prossigamos Com As Bençãos De Jesus Em Nós E Entre Nós Hoje Sempre Obrigado Muita Paz A Todos Você Amigo Ouvinte Companheiros Da Rádio Da Fraternidade Continuaremos Prestando Essa Nossa Homenagem A Todos Aqueles Que Por Aqui Passaram Passam Ainda Implementando A Nossa Programação Fazendo Com Que A Rádio Seja Essa Rádio Que Toda Família Pode Ouvir Contando As Suas Histórias Por Isso Nós Desejamos Desejamos Final De Semana De Paz De Alegria De Tranquilidade De Saúde E Até Próxima Semana Quando Estaremos De Volta Com Mais Um Depoimento Boa Tarde A Todos Você Acabou De Ouvir Movimento Espírita Em Foco Oh Oh